O Departamento de Economia Rural do Paraná, Aderal, apontou que a área plantada com trigo no estado nesta safra foi menor. Segundo o gerente regional da Adapar, Pedro Castro Tondo, o momento é de cuidados com os tratos culturais na região. A cultura do trigo vem se desenvolvendo muito bem, o clima está colaborando sem excessos de chuva. Agora, nesta época de desenvolvimento da cultura, o produtor deve se preocupar com as doenças fúngicas que acometem o trigo. Deve-se realizar esses tratamentos preventivos e curativos para que não ocorra maiores danos na cultura. Segundo o Deral, a área plantada no Paraná superou 1 milhão e 153 mil hectares. Juntos, estes produtores deverão garantir uma produção de 3,8 milhões de toneladas de trigo. Mas a área plantada foi significativamente menor no estado e também aqui na região sudoeste do Paraná. Estimam cerca de 20% menor que a do ano passado. No campo, se confirma o que afirmou a gerência regional da Adapar. O agricultor Enio Tesser plantou este ano 40 hectares de trigo, que apesar do arranque inicial ter sido prejudicado pelo excesso de chuvas, está nesta fase, com a abertura de sol, apresentando excelente desenvolvimento. Você vê visivelmente, assim, de um dia para o outro, com essa luminosidade e esse sol, a quantia que ela desenvolve. Então, ela necessita desse tipo de clima, clima seco, luminosidade, para se ter uma boa produção. Enio lembra que, depois do banejo de todos os cuidados com a lavoura, para que a safra seja de boa qualidade, com trigo acima dos 80 de pH, chega a hora da venda, onde se espera este ano que o mercado pague um preço justo. No ano passado, por exemplo, nós fizemos uma implantação de uma lavoura, na época de implantar a lavoura, a um custo bastante alto dos insumos e prometia um preço do trigo bastante bom, que estava em torno de R$ 95, R$ 98 a saca. E acabamos, no final, vendendo a R$ 40, R$ 45. Então, obviamente, o produtor teve prejuízo, né? E este ano, a expectativa é que foi instalado com um custo menor também, né? Porque baixou os insumos e a expectativa, hoje, um saco de trigo, a média de R$ 70, R$ 75 o saco, daria para se ter uma margem de lucro.